Vamos falar então sobre esse assunto, porque gente, tá dando uma converseira. Porque você pensa, foi pra internet, o Brasil inteiro vem pra Goiânia. Goiás é bom demais, mas com Guns N' Roses a gente nem sabe se vai ter a possibilidade de um novo show dessa banda maravilhosa. Camila Rodrigues, boa tarde pra você, cadê tu? Tô aqui, Silvia, tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Perfeito, coração. Se quiser até cantar uma musiquinha aí, você pode soltar. Nossa Senhora, na afinação que eles têm, não dá pra chegar nunca, né? De jeito nenhum, que é uma das maiores bandas de rock do planeta. Eu estou aqui na entrada, na bilheteria do Serra Dourada, e olha só o que tem aqui, ó. Esses cartazes que foram afixados hoje, logo pela manhã. Ingressos esgotados. Havia a expectativa da venda física desses ingressos hoje a partir do meio-dia. Mas assim que a gente chegou, a gente foi informado pelos seguranças que ficam aqui, que esses cartazes foram afixados logo cedinho, porque eles foram avisados de que essa compra, de que essa venda, na verdade, desses ingressos, né? Essa venda física não vai acontecer, pelo menos hoje, aqui no estádio Serra Dourada. Eu entrei agora há pouco no site, né? Que vende, que é o site oficial pra venda desses ingressos dessa banda, Silvia. E eu vi que existem alguns ainda, até eles colocaram lá um bannerzinho que mostra que há ainda 92 ingressos disponíveis, mas com preço mínimo de R$ 950. Quem conseguiu comprar ontem, por exemplo, a meia entrada, chegou a pagar R$ 250. Ontem a gente viu aí na reportagem, né? Várias pessoas ficaram aqui por mais de seis horas aguardando, então, pra conseguir comprar esses ingressos. Foi liberada a venda dos ingressos via online, a partir do meio-dia. O lote 1 e o lote 2 foram esgotados, assim, em minutos, principalmente por conta do preço, né? O valor mínimo aí era de R$ 200,00 a meia entrada. Existia a meia entrada social pra quem poderia trazer um quilo de alimento não perecível. E aí a venda de ingressos, então, foi colocada de forma física aqui na bilheteria, a partir das duas horas da tarde. Só que tinha gente aqui muito antes disso. E as pessoas foram chegando, a gente viu aí na reportagem a situação que foi tomando conta aqui da parte da bilheteria do estádio Serra Dourada. Aí não teve jeito. O Procon Goiânia foi acionado justamente pra buscar mais informações sobre a organização. Porque muita gente ficou aqui, vocês viram aí, mulher com bebê de colo, idosos, não tinha fila de prioridade. A gente tá aqui com o Jeová Alcântara, que vai explicar um pouco pra gente sobre essa situação, dessa atuação do Procon Goiânia, dessa organização desse evento. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Qual foi a atuação do Procon? O que vocês tentam buscar de informações junto à organização do evento? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Nós procuramos a informação de como tá sendo feita essa venda, qual o critério dos preços, a variação de preços, quem tem prioridade, quem não tem, porque tá uma confusão generalizada essa venda. Então ontem nós notificamos o pessoal da organização aqui em Goiânia para prestar esclarecimento lá no Procon para que diga como é que foi a planilha de preços, quanto que foi vendido, qual a quantidade exata de ingressos vendidos, para a gente poder analisar, para notar se tem algum prejuízo para o consumidor final. Agora ele tem em 20 dias, a organização tem até 20 dias para apresentar essas informações. São 20 dias que eles vão preparar. E de acordo com o que nós constatamos, além do processo de vendas do ingresso, também maltratar as pessoas, porque o que se fez aqui é desumano. colocar no sol pessoas que tinham até cadeirantes aqui ontem e não tinha fila de prioridades. Nós do Procon obrigamos, ele abriu um guichê de prioridades e depois mais dois guichês, que também não foi suficiente e ficaram de colocar mais dois para poder atender. Só que o equipamento chegou, mas quem instalava não tinha. Então a confusão foi muito grande. Hoje, eu não sei por que fizeram isso. Qual o motivo deles terem sumido daqui do Serra Dourada? Ou seja, houve a suspensão, não foi nem comunicada ao Procon, que já tinha feito essa atuação. Vocês também foram pegos de surpresa com essa suspensão dos ingressos sendo vendidos aqui. Exatamente, e eu acho que isso não é legal. E tem uma rádio aí que está anunciando o tempo todo, vão para o Serra Dourada, vão comprar as igrejas. As pessoas chegam aqui e vão embora. Então isso não é justo. Inclusive, Silvia, a gente percebeu e a gente está fazendo aqui às vezes dos informantes, porque muita gente chega aqui de carro e pergunta, nossa, não está tendo a venda, né? Muitas pessoas estão vindo aqui ainda, achando que essa venda está acontecendo aqui de forma física, mas por enquanto ainda só tem no site. Quais são os próximos passos agora do Procon? Vai monitorar toda essa situação? Quem se sentiu lesado, não conseguiu comprar de alguma forma, pode acionar também o Procon? Sim, claro, nós estamos de portas abertas. É só ir lá no Procon que a gente abre o processo, junta com a notificação que nós já temos e vamos analisar. Onde foi que ele descobriu a legislação? Quais são os próximos passos agora do OR? Bem, o OR é aguardar a documentação do representante aqui em Goiás. Trouxe a documentação, trouxe a justificativa, vamos analisar. Para vocês, houve muita falta de organização, de preparação, porque é um show grandioso de uma das maiores bandas de rock do mundo, ou seja, eles já teriam que ter preparado essa venda física desse tumulto todo. Exatamente. Ou o coordenador daqui chegou a falar assim, nos pegou de surpresa, mas gente, como é que pega de surpresa uma organização de um grande show, como você mesmo acabou de falar? Então, devia ter uma estrutura muito boa montada aqui para poder atender o contribuinte e o consumidor, para poder não prejudicá-lo, como foi feito ontem. Agradeço muito pelas suas informações, participação aqui com a gente. Só reforçando então, Silvia, que ontem a organização disponibilizou 39 mil ingressos. Foram vendidos 30 mil só ontem, ou seja, eles colocaram à disposição hoje 9 mil por essas contas. Mas eu acabei de entrar aqui no site e vi que restam apenas 92 ingressos disponíveis no site, que é o eventim.com.br, que é o site oficial da venda desses ingressos. Lembrando que não tem mais meia entrada social, que agora os preços começam a partir de R$ 950. Uma pessoa, inclusive, que veio até aqui para procurar esses ingressos, ele me mostrou que ele estava tentando comprar e ele falou, olha, não dá realmente para pagar quase R$ 1.000 por pessoa para assistir o show, por mais que a banda aí seja do coração dele e ficando numa área distante também do palco. Então tem toda essa situação aí e a gente continua acompanhando tudo isso, Silvia. É, e a gente mostrando a verdade do jeito que está, se nós quisermos assistir esse show, vai ser do lado de fora do estádio. O povo vai deixar nem a gente entrar, meu irmão, mas é difícil. Ó, eu fico pensando assim, todos os jornais, todos, né? A gente assiste a concorrência, a gente está aqui ao vivo, mas a gente está sintonizado em todas as emissoras. Fizeram link nos jornais ontem, a partir das 6 da tarde, aí no estádio mostrando a muvuca, mostrando o problema, mostrando a atuação e a autuação do Procon. E como é que hoje não dão uma satisfação? Para mim estão desrespeitando, é um órgão tão importante, uma instituição tão importante como o Procon. E agora, especialmente, os clientes. Gente, é aquela coisa, explica direitinho, solta na internet, vai para a mídia de televisão, para comerciais, expliquem direitinho, porque tem pessoas que vêm do interior de carro para comprar ingresso e chegam e dão de cara nisso daí. Muita gente pode ter feito isso por ser feriado, não precisar trabalhar. Camila, obrigada, eu já volto contigo daqui a pouquinho.